Olha aqui onde eu plantei, olha aqui o meinho tá nascendo Ai, 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 aqui é meio rindo passando os aramos Meinho aqui, bom todo Passei o boi Vou arrancar esse jurubebinho Aqui ó, aqui é onde eu plantei Plantei aqui Acabou me deu pra plantar, eu plantei aqui esse pedacinho Que bom todo, graças a Deus O meinho tá bom Bora ter aqui esse pedacinho Vamos olhar meu cavalo Eu tenho um cavalo, tem tudo, graças a Deus Meu cavalão aqui Pé de pano E ai, pé de pano Pézinho de pano Pé meio mago o bichinho Pé de pano Olha aqui tem água pro bichinho Tem uma água também, sujou Trocar a água dele Deus quiser trocar a água No pano Descavar ali Pé de pano Tchau e ó pra nada pessoal Hey Tchau 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 Tchau